Hoje a gente começa uma parte que eu acho uma parte bem interessante do curso, que é a ideia de fazer problemas bidimensionais em elasticidade, problemas 2D. No fundo, o que nós vamos fazer a partir da aula de hoje é tentar resolver aquele conjunto de 15 equações que eu mostrei para vocês nas semanas anteriores. Então, o escopo da nossa apresentação, eu vou mostrar a motivação disso, e eu vou fazer esse conjunto de equações apenas para o estado do plano de tensões, só para o estado do plano de tensões. Ou seja, eu vou ter três incógnitas, na verdade, que representam o meu campo de tensões. A tensão normal na direção X, a tensão normal na direção Y, e a tensão de isolamento no plano XY. Mesmo trabalhando no estado do plano de tensões, a gente vai perceber que as equações não dão para resolver usando apenas as equações de equilíbrio. Eu preciso de equações adicionais para estar tratando. Essa equação adicional é a equação de compatibilidade de deformação que eu vou apresentar para vocês. Com a equação de compatibilidade de deformações, eu vou apresentar um método que usa uma ideia da função tensão de R. Eu vou apresentar isso tanto com as cartesianas quanto com as polares, que é uma forma de solução para esse problema de valor de contorno que eu vou ter nesse meu problema. Bem, a motivação que eu tenho aqui é a seguinte. A gente viu que as equações de Cauchy, juntamente com as relações de deformação e deslocamento, as equações construtivas do material, formaram um problema de valor de contorno que envolvia 15 incógnitas com 15 equações. Quando eu tenho geometrias muito complexas, contornos muito complicados, relações de materiais muito complicadas, eu posso resolver esse problema de valor de contorno usando aproximações numéricas, sendo que uma aproximação numérica muito, muito utilizada é usando métodos de elementos finitos. Elementos finitos não é um modelo de elementos finitos. Muita gente fala assim, ah, modelo de elementos finitos. Com elementos finitos você não está modelando nada. Você está, na verdade, só fazendo uma aproximação numérica para esse problema de valor de contorno envolvendo as equações de Cauchy, as relações de deformação e deslocamento e as equações constitutivas. Tem várias situações onde eu não preciso resolver usando esses procedimentos numéricas. Posso ter soluções analíticas bem simples, tá? E a meta dessa aula é apresentar um pouco desse contexto. Então eu vou apresentar dois contextos novos para vocês. O primeiro é a equação de compatibilidade de deformações, que é uma equação que vai nos ajudar a resolver as equações do estado plano de tensões. E a segunda é a função tensão de air, que é uma formulação clássica para você encontrar a solução de campo de tensões em problemas 2D, problemas bidimensionais. A gente vai ver que os resultados que a gente vai encontrar nessa aula são muito parecidos com os resultados que a gente vai fazer usando o teorio elementar de resistência materiais, que a gente já vinha utilizando, tá? Dá até para a gente comparar as soluções. Bem, o problema que a gente vai fazer é esse aqui. É o problema do estado plano de tensões. Então no problema do estado plano de tensões, se você fizer a divergência do tensor das tensões para o estado do plano, eu vou ter duas equações de equilíbrio. E nesse caso, a gente tem três incógnitas, que é a tensão normal na direção X, que varia no plano XY, a tensão normal na direção Y, que varia no plano XY, e a tensão de isolamento nesse plano XY, que também varia com a posição XY. E eu tenho duas equações. Ou seja, mesmo o estado do plano de tensões, não dá para resolver só usando a equação de equilíbrio. Então eu preciso de equações adicionais. Eu vou tentar encontrar essas equações adicionais e descrever esse problema em uma solução bem, bem engenhosa, tá? Então, mesmo para o problema do estado do plano de tensões, o problema é estaticamente determinado, são só as equações de equilíbrio. Eu preciso de uma equação adicional. Essa equação adicional, que eu vou chamar de equação de compatibilidade de deformação, é uma equação que eu vou obter a partir das equações constitutivas e das relações de deslocamento e deformação. Mesmo para o problema 3D, também dá para fazer algo muito similar. Eu não vou fazer isso nesse curso, mas dá para fazer algo similar se você estiver no estado geral de tensões. Eu vou na 3D. Bem, qual que é a ideia das equações de compatibilidade de deformação? A ideia é a seguinte, a gente já viu nas aulas anteriores que quando você tem um ponto numa estrutura, você tem um campo de deslocamento com o vetor 1, V e W, que varia conforme muda a posição espacial, e a gente obtém de forma unívoca o campo de deformações. Ou seja, eu tenho uma deformação, eu tenho um deslocamento associado a uma deformação em todas as direções. O contrário não é verdade. Ou seja, se você conhece o campo de deformações, não significa que você vá conhecer de forma unívoca a existência de um V e W. Ou seja, você conheceu o deslocamento com um V e W, isso vai dar origem a uma deformação. Agora, uma deformação pode dar origem a campos de deslocamento diferentes. Você não tem uma relação unívoca aí. Para você garantir a existência unívoca desse vai e vem, a gente tem uma equação que se chama equação compatibilidade de deformações que eu vou mostrar para vocês. Qual a ideia dessa equação? A ideia dessa equação é a seguinte, no caso do estado plano de deformações, deve valer essa relação aqui. Deve existir uma relação entre a deformação, o alongamento na direção X, o alongamento na direção Y com a distorção. E essa relação é dada por essa equação aqui. A derivada segunda do alongamento da direção X em relação a Y, mais a derivada segunda do alongamento a derivada segunda do alongamento na direção de Y com relação a X ao quadrado tem que ser igual à derivada segunda da distorção do plano XY com relação cruzada em X e Y. A prova dessa equação é meio imediata. Se você substituir essas equações aqui, aqui, se você substituir as equações que você tem de alongamento de distorção por estado do plano nessa equação aqui, você vai obter essa prova dessa equação aqui. Eu também tenho as equações constitutivas, principalmente o plano de deformações. As equações constitutivas são essas três aqui, sendo que sigma Z é zero. Eu sei que o alongamento na direção X é dado por essa equação e o alongamento na direção Y é dado por essa equação em função do módulo de elasticidade corticente e equação. O G eu posso escrever dessa forma. Então, se eu substituir essa expressão aqui e substituir essa equação constitutiva aqui na minha equação de compatibilidade de deformações, eu vou obter, vou fazer um monte de continha aqui, eu vou obter essa equação aqui. Eu vou obter essa equação aqui. Isso aqui é basicamente pegando o alongamento na direção X, o alongamento na direção Y e a distorção e substituindo na equação de compatibilidade de deformações, nessa equação aqui. Trabalhando essa equação, eu chego nesse camarada aqui. Esse camarada aqui é legal, porque olha só, eu tenho aqui, de um lado da equação, gama derivada segunda de sigma X com relação a Y, mais derivada segunda de sigma Y com relação a X2. se eu somar a derivada segunda do alongamento na direção X com relação a Y mais o alongamento na direção Y com relação a X, vai dar distorção. Eu parto dessa equação. Eu não preciso usar o alongamento na direção Z. Basicamente por isso. Existe alongamento na direção Z. Sim, existe alongamento na direção Z, mas não entra na equação de compatibilidade. Basicamente é isso. Uma coisa que é interessante é que eu posso pegar a minha equação de equilíbrio, que é essa aqui, está vendo? A minha equação de equilíbrio é uma derivada, é a divergência do tensor das tensões. Eu posso derivar essa equação com relação a X e Y. Então se eu derivar ela com relação a X e Y, e aí que é interessante, se eu derivar as equações de equilíbrio de Cochie com relação a X e Y, respectivamente, eu vou obter essas equações aqui. O que são essas equações aqui? É exatamente pegar as equações de equilíbrio e derivar a primeira com relação a X e a segunda com relação a Y. E olha aí que isso aqui é uma coisa muito engenhosa, porque se eu derivar as duas, o que eu posso fazer? Eu posso somar as duas. Se eu somar as duas, olha o que vai dar. Vai dar aqui duas vezes a derivada de segundo de tal X e Y com relação a X e Y cruzado é igual a esse cara aqui. Esse cara aqui, olha só, é esse lado da equação, está vendo? Está vendo esse lado da equação? 2, 1 mais o nu, que é o coeficiente de Pochon, multiplicado por derivada de segundo de tal X e Y, Sigma X e Y. Isso é igual a esse cara aqui. Ou seja, se eu substituir esse cara aqui nessa equação, eu vou acabar cortando esse termo com esse termo aqui, com esse termo do outro lado. E é o que eu vou fazer aqui, substituindo 2, derivada segunda, do transformamento com relação a X e Y na equação de compatibilidade, e mexendo um pouquinho naquela equação, eu vou obter essa equação aqui, onde eu posso cortar o termo que está com o sigma, com o coeficiente de Pochon, eu posso cortar esse termo com esse termo aqui, eu vou obter uma relação que eu vou escrever simplesmente dessa forma aqui. Ou seja, essa equação aqui está me dizendo que se eu pegar a derivada segunda, Sigma X, com relação a X quadrado, mais a derivada segunda de Sigma Y, com relação a X quadrado, mais a derivada segunda de Sigma X, com relação a Y quadrado, mais a derivada segunda de Sigma Y, com relação a Y quadrado, vai dar igual a zero. Aqui, você pode lembrar do operador Laplaciano. O operador Laplaciano é um operador de derivada segunda, derivando em X, 2, e derivando em Y, 2. Então, a equação de compatibilidade, basicamente, essa equação de compatibilidade que está aqui, se eu escrever ela em função de Sigma X, Sigma Y, em tal XY, e como é que eu escrevo ela em função de Sigma X, Sigma Y e tal XY? Basicamente, usando as relações constitutivas, substituindo as relações constitutivas, pegando a equação de equilíbrio, trabalhando essa equação, eu vou obter essa equação aqui, que a equação de compatibilidade pode ser descrita simplesmente como a seguinte questão, a equação de compatibilidade de deformação, por esse problema do estado do plano de tensões, ela pode ser descrita principalmente da seguinte forma, o Laplaciano, Sigma X mais Sigma Y, é igual a zero. Ou seja, o Laplaciano, do traço do tensor das tensões, é igual a zero. Por que traço? Porque o tensor das tensões, no estado do plano, na diagonal, ele tem Sigma X mais Sigma Y. O traço de uma matriz, é a soma da diagonal. Então, o Laplaciano do traço do tensor das tensões, tem que ser nulo. Com isso, a gente obtém o problema do domínio 2D, de bidimensional, que é exatamente esse problema aqui. Agora sim, eu tenho três equações, e três incógnitas. Três equações, três incógnitas. De forma compacta, eu posso escrever as equações de equilíbrio que eu tenho que resolver são essas aqui. A divergência do tensor das tensões tem que ser zero para estar em equilíbrio. E o Laplaciano, do traço do tensor das tensões, também tem que ser zero. Agora sim, esse problema de valor de contorno, eu posso resolver e posso encontrar Sigma X, Sigma Y, e tal X, e tal X, e tal X. Esse conjunto de equações, cara, é o conjunto de equações que a gente resolve praticamente no curso inteiro de recente dos materiais 1 e 2, você está exatamente resolvendo esse problema aqui. Por que é legal essa formulação? Essa formulação ela é legal porque a gente vai obter expressões em função de X e Y para calcular o estado de tensões. Vocês lembram os exercícios que a gente fez até agora, né? Todos os exercícios que a gente fez até agora para calcular tensões, você deve estar lembrado que a gente fez isso de que forma? A gente calculava para cada ponto, a gente tinha que fazer um sistema equivalente, força-momento para aquele ponto, para aquela secção de interesse e fazer uma análise do ponto. Se eu mudasse o ponto, eu mudava todo o estado de tensões. Eu tinha que fazer uma análise totalmente diferente, ou seja, eu tinha que fazer uma análise verificando quais eram os esforços naquele ponto e tudo mais. Eu concordo com vocês em dizer o seguinte, isso é físico. Eu tenho um sentimento físico do que está torcendo, que está comprimindo muito grande. Agora, a formulação que eu estou mostrando para vocês, uma formulação para você obter o estado de tensões em função da posição espacial e de forma geral. De forma geral, eu vou obter uma solução que é uma solução geral que você pode colocar em qualquer ponto da sua estrutura que você vai calcular o estado de tensões. É uma formulação bem bacana de se fazer. Bem, como que resolve esse tema de equações aqui? Tem várias formas de resolver isso aqui. Uma delas é uma aproximação numérica usando numérica dos elementos finitos. Outra forma de se resolver foi a forma que se foi feita no século XIX por um cara chamado R. O que o R fez? Ele basicamente demonstrou que se você encontrar uma função auxiliar, uma função fi, função de XY, tal que o estado de tensões seja descrito exatamente por esse conjunto de equações aqui. O sigma X é a derivada dessa função com relação a Y2. Sigma Y vai ser derivada dessa função com relação a X2. E tal XY é menos a derivada dessa função com relação a X e Y. Se eu tiver o estado de tensões escrito dessa forma, se eu substituir isso aqui nas equações de equilíbrio, elas são automaticamente descritas. Elas são automaticamente descritas. Ou seja, o nosso problema agora é pura e simplesmente saber se existe uma função de tensão de R. Essa função fi é chamada hoje de função tensão de R. Ou seja, se eu proponho uma função tensão de R, se isso for uma função de R, o campo de tensões é descrito dessa forma aqui, de forma automática. E de forma automática as equações de equilíbrio são atendidas. A questão é qual função fi eu vou usar. Para usar uma função fi, deve garantir a existência, como garantir a existência de uma função de R? Bem, para isso, basta você verificar se o laplaciano do traço do tensor das tensões é zero. ou seja, a condição é essa aqui, derivada segunda, ou melhor, o laplaciano, sigma x mais sigma y, mas quem é sigma x? Sigma x é essa expressão aqui em função de fi, sigma x é essa expressão aqui em função de fi, então se eu somo uma com outra, eu vou ter isso aqui. Se eu faço o laplaciano desse camarada, escrevo explicitamente, eu tenho essa equação aqui. Aqui a gente define um operador, esse operador 4 aqui. Esse operador 4 aqui basicamente é o seguinte, é falar que o laplaciano do laplaciano da função tensão de air tem que ser zero, tem que ser zero. Então qualquer função que atenda isso é uma função tensão de air, qualquer função. Se você já viu o exemplo que eu já fiz, já coloquei no YouTube, lá eu coloquei uma função que eu acho que é de grau 2, eu acho, se eu não me engano, grau 2 ou grau 3. Lá é uma função tensão de air, mas a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, eu te dou um candidato a uma função fi, você tem que calcular esse operador 4 aqui, o laplaciano, o laplaciano dessa função e ver se isso é zero. Às vezes isso é zero automaticamente, às vezes isso é zero automaticamente. Então, com isso, qualquer função fi que tenha essa cara, que seja dessa forma, ela pode ser escrita para escrever uma função sigma x, sigma y e tal xy. Uma função que atende isso é o que a gente chama de função bi-harmônica, uma função que é chamada de uma função bi-harmônica. Então, qualquer função fi com grau menor igual a 3 vai ser uma função bi-harmônica. Se for uma ordem maior, ordem 5, 6, e assim por diante, deve ter algumas condições dos próprios coeficientes, porque essa função, normalmente, quando a gente propõe ela, ela é função de parâmetros, de constantes, A, B, C, E, depende muito do carregamento que você tem. Essas constantes, você tem que tirar das condições de contorno do seu problema. Você tira das condições de controle do seu problema. Bem, então, um algoritmo para a gente pensar para resolver um problema de elasticidade bidimensional usando a função tensão de E, era esse. Primeiro, a gente propõe uma função fi xy. Segundo, a gente verifica se essa função é uma função bi-harmônica, fazendo um laplaceno e um laplaceno dela e verificando se é igual a zero ou não. depois a gente pega essa função tensão de E, essa função fi e calculamos o estado de tensões no plano de interesse fazendo isso aqui. Então, tem situações onde isso pode ser zero, onde isso pode ser zero e assim por diante. Depois, eu aplico as condições de contorno, que depende muito de cada problema, depende do carregamento que eu tenho, para calcular os coeficientes que são as incóxas da função tensão de E. com isso, a gente extrai todo o estado de tensões, o campo de tensões que eu tenho no meu problema, em qualquer ponto de interesse. Como propor uma função tensão de E? Depende muito do carregamento. A tua sorte, a nossa sorte para isso, é que isso está bem tabelado, isso já está bem descrito na literatura. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos, algumas funções tensão de E clássicas de problemas que a gente está, que eu vou resolver com vocês. Alguns eu já resolvi, outros eu vou colocar mais vídeos essa semana nesse método, tem alguns exercícios resolvidos também lá na lista, na lista tem alguns exercícios para vocês resolverem. Mas, por exemplo, o caso mais simples envolve eu ter uma função tensão de E desse tipo aqui, uma função que só varia com Y dado por A Y ao quadrado. É uma função bi-harmônica, assim, se você fizer sigma X derivada segunda de FI com relação a Y2, vai dar 2A. Sigma Y vai dar zero por quê? Porque essa função não varia com X. E tal, XY vai dar zero. Dá para resolver um problema que tem carregamento de torção com essa função de tensão de E? Não dá, né? Por quê? Porque a tensão de salamento aqui é zero. Para envolver tensão de salamento tem que ter um termo em X aqui. Dá para resolver um problema onde as tensões variam conforme o mundo X? Não, não dá. Então, esse problema aqui é um problema do caso unidimensional que você resolvia lá em resistência materiais 1. Você resolvia quase que todo esse problema aqui. Você calculava a tensão só na direção X. A constante A, como é que você pode calculá-la? Meu, depende muito das condições de contorno. Vamos supor, esse exemplo aqui é o exemplo da tensão numa barra. Então, imagina que você tenha uma barra engastada numa ponta e na outra você aplica uma força F. Você tem uma barra quadrada com uma espessura T e uma largura H. Uma espessura T e uma largura H. Qual é o estado de tensões que você tem ali? Bem, ele é 2A, ele é dado por 2A, essa tensão é constante, ele é uniforme, opa, ele é uniforme e ele é constante. Qual a condição de contorno quando o X é igual a L? Na ponta ali onde está aplicada a força? Essa ali tem uma força F dividida por HT. Então, eu vou tirar que a constante A é F sobre 2HT. É um problema de uma secção quadrada com a área HT carregada por uma força axial F. Isso aqui é um exemplo de cisalamento puro, bem legal. Um exemplo de cisalamento puro é uma função de tensão de air descrita dessa forma aqui, um BXY, por exemplo. Se eu pego um BXY, isso aqui é uma função bi-harmônica e ele pode ser descrito em um estado de tensão dessa forma aqui, ou seja, tem um cisalamento puro. Essa condição de contorno pode vir, por exemplo, do torque aplicado que eu tenho em uma das partes da viga, em um dos eixos da viga. Outro exemplo legal é o exemplo de flexão pura, esse que eu falei ali atrás. O exemplo de flexão pura é uma função desse tipo aqui, CY³, que também é bi-harmônica e que gera o estado de tensão dessa forma aqui. C é descrito pela condição de contorno e note que eu posso combinar, eu posso pegar um caso onde eu tenho a flexão pura somado com o cisalamento puro, somado com uma força axial. Então, eu posso também somar, ter funções tensão de air é somado. Então, a dica é, como é que eu encontro uma função tensão de air? Vendo os carregamentos aplicados. Então, vendo os carregamentos aplicados, sabendo se é flexão, se é uma força, se é cortante, eu sei, mais ou menos, estimar qual tipo de função tensão de air que eu vou utilizar para descrever aquele problema. Ok? Carregamento combinado, igual eu falei, carregamento combinado é que eu combinei uma função bi-harmônica, isso aqui é uma função bi-harmônica, onde eu estou descrevendo o que? Eu estou descrevendo uma carga axial que está aplicada, estou descrevendo um cisalhamento e estou descrevendo uma flexão. Então, quando eu somo todo mundo, olha como é que é o estado de tensões. E eu tenho três constantes para determinar. A, B, C, que eu vou determinar a solução de um sistema de equações obtendo as condições de contorno. O difícil, normalmente o que é difícil em usar o método de concentração diária é aplicar as condições de contorno. Porque aplicar as condições de contorno depende muito do problema, ser muito específico de cada problema. Mas isso é interessante porque dá para você resolver problemas com geometrias bem legais. Por exemplo, dá para você calcular o estado de tensões numa cunha, dá para você calcular o estado de tensões numa secção de uma barragem e assim por diante em função do carregamento. O problema de cunha é muito legal. O problema de cunha é o problema que tem concentração de tensões. Porque esse problema de cunha não dá para resolver usando resistência de materiais elementar. Eu nunca fiz uma viga como vocês que tem uma ponta dela sendo uma cunha. Um triangulinho sendo uma cunha. Porque ali tem concentração de tensões. Resistência de materiais convencional, elementar, vai espanar para resolver esse tipo de problema. Mas usando função tensão de ar você consegue resolver bem esse problema aqui. Talvez até faça algum exemplo desse para vocês. Dá para aplicar a mesma coisa também em coordenadas polares, em coordenadas cilíndricas ou coordenadas polares. Dá para aplicar as mesmas equações também. Está aqui. Está aqui o estado de tensão de função bi-harmônica. Na verdade, o que muda é o operador. O operador de função tensão de ar é o operador sigma-4. O operador lapaciano, quando eu trabalho em coordenadas polares, ele é um pouco diferente. Ele muda um pouco. Mas aplicando esse operador no traço do tensor das tensões, vai dar a mesma coisa. E eu tenho casos particulares. Eu tenho casos particulares dependendo de algumas funções de tensão de ar. Essa função de tensão de ar aqui é bem legal. Porque essa função de tensão de ar é usada para descrever chapas com furo pequeno, em concentração de tensões. Quando eu tenho concentração de tensões, o estado fica funções polares, que variam conforme eu mudo o logaritmo do raio. Isso aqui é um problema bem interessante de se resolver. Eu não sei se a gente vai ter tempo para resolver em coordenadas polares, mas pelo menos em coordenadas cartesianas, a gente vai resolver alguns exercícios bem interessantes. Eu vou colocar entre hoje e amanhã mais um exemplo para vocês. E uma coisa que é interessante, que eu quero mostrar, o resultado no fundo, olha esse gráfico que legal. Você quer uma placa, uma chapa triangular, esse aqui é aquele exercício da chapa triangular que está na lista, está vendo? Tem uma chapa de um por um. Olha só as tensões de vomices calculadas aqui. Você tem uma escala de cor, está vendo? isso aqui é uma solução analítica. Uma solução analítica. É a solução desse exemplo aqui. Desse exemplo aqui. É o exemplo que eu vou resolver com vocês. Essa aqui é a função tensão direta proposta, um carregamento que cresce linearmente, e aqui está toda a distribuição de tensões. Se você fosse resolver por esses materiais alimentares, para cada ponto da estrutura, você tinha que fazer um sistema força-momento equivalente. O que eu obtive aqui? quando vocês pegaram a resposta desse exercício e ver como foi feito, note que o que eu fiz ali foi obter uma expressão para o estado de tensões. Está aqui. A solução está descrita aqui. Aqui eu tenho sigma. Aqui está as funções que eu tenho para sigma nas duas direções em função do x. Aqui está os tensões das tensões. Tensões das tensões em função do carregamento e em função da posição espacial que eu tenho na viga. Eu vou resolver esse exercício com vocês para vocês terem essas soluções analíticas e entender como foi feito esse gráfico. Mas o que é interessante é que isso aqui foi gerado com uma função analítica que representa aquele estado de tensões. Que representa naquele estado de tensões. Isso é muito legal. Isso tem uma aplicação prática muito interessante. Alguém tem alguma pergunta dessa parte? Eu aconselho vocês a começarem a ver os exemplos disso daí. Tem por enquanto apenas um vídeo do exemplo daquela chapa com carregamento. Eu vou fazer mais dois exemplos. Na verdade, um eu já gravei para vocês tenho a editar e eu coloco para vocês. Mas eu vou fazer pelo menos uns três exemplos de função tensão de air sobre esse tópico. E dá para vocês já tentarem resolver essa lista de compatibilidade de deformações usando função tensão de air. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ok? É um método tranquilo, ele parece difícil, ele tem algumas particularidades, mas ele é bem interessante. Eu aconselho também você a dar uma olhada na lista, alguns problemas são interessantes. Esse problema da chapa eu acho muito legal porque é um problema que com resistência dos materiais elementares você teria um pouco de dificuldade para fazer. É aquele tipo de exercício que eu falo que quando você se depara para ir com ele e fala calcula as tensões aqui. A maioria das pessoas meio que não sei como é que resolve isso aí. Não tenho nem ideia como é que resolve isso aí. Mas com o exame de função de tensão diária você tem uma sistemática legal para se resolver. E é legal também você resolver os problemas que você fazia lá em RM1 ou mesmo aqui em RM2 usando essa abordagem para você ver como mais geral ela é. Como mais geral ela é. E também dá uma ideia também, essa parte dá uma ideia também legal porque as equações que eu escrevi foram essas, a divergência dos tensores das tensões é zero e o laplaciano do traço do tensor das tensões é zero. E esse é o problema que a gente resolve em elasticidade. E uma outra forma que tem que resolver isso aí é usando elementos finitos. É usando elementos finitos. Então, se você já fez algum problema usando o ANSIS ou o NASTRAN ou o PATRAN quando você sabe essa abordagem e você começa a entender melhor como é que funciona o método dos elementos finitos você usa esse software de forma mais geral. De forma mais geral está. Ok, se não tiver mais uma pergunta então eu vou encerrar por aqui vou parar a gravação e qualquer dúvida é só entrar em contato. E aí